Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Sam, eu sou! Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos a mais um Conhecendo o Jogo. Estamos no jogo Vortex The Getaway. É um jogo de sobrevivência em single-player, acabou de sair na Steam. Vamos conhecer esse jogo. A história dele é que a gente acorda em um outro planeta alienígena, a gente teleportado pelo Vortex. A história do 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 Vortex. Peça! Algo está indo no caixa! Não! Me ajuda! Acesso Anticipado Beleza Backpack, Crafting, Object Tem bastante coisa no chão aqui Olha Então passamos pro planeta dos aliens Que que é isso? Só isso que temos É o mundo aberto Então vamos explorar Que que é isso? Saiu, sai ei Boa Não pega não Não pega Já começou, né Agressivo esse mundo Passarinho atacando Que mundo é esse? Opa Opa Será que ela cai no final? Ihhh Fiz estoque aqui cara Crafting notes Não temos Não temos nenhuma crafting notes Temos comida Será que vou precisar É É vou precisar entrar no inventário Pra comer e tal Temos que achar Temos que achar mais coisas Temos que achar mais coisas Não me assusta cara Calma aí Calma aí Calma Eu tava Eu tava numa festa aí cara Estragaram minha festa Nossa senhora Nossa senhora Esses barulhos aí Esquisitos do nada Opa Isso aqui é madeira Isso aqui é madeira Quero aqui madeira Ah Dá pra se esconder aqui Olha só galera Como que se agacha aqui? Olha O cara que quer se esconder Não se agacha Tá meio tenso hein cara Olha lá Tá escondida Opa Caraca Que que mostrou aquele cara? Vamos esquivar por aqui Fireplace Spear Spear Seis Cadê seis? Não seis cara Não tá funcionando com o que? Um Não sei Ah Tem um seis Cadê a Spear? Spear é esse aqui O que entrou? Ok Mas como que colocar no inventário? Estamos com vinte e quatro quilos Comer e tomar Comer e tomar Cadê a mão? Fizemos Spear Fizemos Spear mas não sei o que equipar Mas ele tá cansado cara Como que ele descansa? Tô andando devagar, não tô correndo mais Ó tranquilo, vamos com calma Vamos com calma Escape Opções não tem É Eles tão arrumando ainda hein cara Estão arrumando ainda o jogo Tinha que saber quais são as teclas Pelo menos Pelo menos pra gente não Opa porquinho Bombou? Não vai me atacar não né porquinho cara Andou agressivo aí do caramba Ah Ah Acabolei Tá o que eu faço com o bambu cara? Não sei como construir casa Ah Olha aqui House Já fiz minha casinha Já fiz minha casinha, cara Casa de bambu Melhor não ficar sem nada, né Olha só Terei que recuperar um pouco Cara, eu tô com sede Como que eu faço pra comer? Tá aparecendo The Forest Nossa, para de gritar assim, maluco Beleza Vamos lá construir, vamos lá construir Ó, rapidão Tá quase Tá quase pra montar casa A gente nasceu sobrevivente, cara Eu nasci sobrevivente Eu quando nasci era assim Minha mãe falou assim Ó, seu nome vai ser Sam Você vai ser sobrevivente Mas vai ser muito ruim Um PVP Tá bom Tentar melhorar, né Será que vai demorar ainda? Mais ou menos Tá quase na metade Será que aquele bicho que tava passando lá Correu atrás da mulher Vai correr atrás de mim? Dentro de casa? Só pode, né Para de gritar Vaza daqui ou para de gritar, velho? Uma das duas Isso aí é muito ruim O que você tá fazendo Fugir Não foge, mas Fica gritando Tenso Fazendo um monte de barulho, cara O bom que ele tá te mostrando aí Faltam oito Então mais duas árvores Desses aqui Faltam seis Já tem quatro aqui Mais duas E já era Fiquei um pouquinho chato, velho Eu vou acabar te matando, cara Deixa, deixa 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 terminar minha casa A gente vai conversar É Não consigo pegar Acho que ele tá chamando a atenção Aí, rapaz Que que é isso? Bambu logo O que que a gente pode construir? Uma cerca? Oh, rampa Tenda Watchtower Para ficar vigiando Cerca, cerca Aqui deve ser a porta da cerca É Sem porta na casa Também complicado, né Men Rock para guardar as coisas E um do forest no espaço, né Rampa Watchtower Daqui a pouco vai ficar frio Então eu já ia precisar Desse aqui Precisamos daquelas arvorezinhas Dá pra ver de longe? A casa? Não dá, cara Até que Nossa Não posso me afastar Muito não Caramba Fica frio Daqui a pouco E aí As folhagens aí Vou pegar Mesmo assim Cadê? Quem sabe? Beleza Para a gente não se perder Cadê a casa? A casa tá ali Velho Tá ficando de noite Socorro Eu sei que tem monstros aqui de noite A gente viu, né Agora é só voltar pra casa Maluco Corre, corre, corre Corre, corre, corre Não passa barulhos assim Que você me assusta Porquinho Somos dois caras medrosos Eu tenho casa Você não Quando chegar Os monstros Gritem Claro que eu não tô enxergando nada Agora What? Vou ter que pegar mais negra Ah, impossível, cara Como eu vou pegar agora Na escuridão Eu tenho doze aqui Doze stick Vai Não consigo mexer Deixa eu colocar pra fazer outra Vai aí, cara É isso aí, galera Esse aqui foi o primeiro vídeo Se você gostou Quer ver mais Não esqueça de marcar como gostei Deixe seu comentário O que você tá achando do jogo A gente se vê na próxima Valeu Falou Abraço E seja feliz Não esqueça de marcar como gostei Don't stop the body rock Body rock Don't stop the 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 body rock